Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Uma investigação da Polícia Federal encontrou evidências de que a assinadora e presidente do PT, Gleisi Hoffman, recebeu um milhão de reais em propina de um esquema que envolvia o Ministério do Planejamento, e a empresa consiste, o inquérito é relacionado, a um desdobramento da Operação Lava Jato, e a puras supostas fraudes em empréstimos consignado aos servidores públicos federais, e o relatório foi enviado em março, ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, a consistia, empresa que administrava o software, usado nos empréstimos, é suspeita de ter repassado, cem milhões de reais ao PT, e a políticos. A companhia teria feito os pagamentos, ao escritório do advogado eleitoral, Guilherme Gonçalves, que além de repassar o dinheiro a Gleisi, também firmava contratos falsos de prestação de serviços com a firma. Segundo as investigações, há pagamentos e movimentação de valores ligados à Gleisi, que chegam a um milhão de reais, e teriam origem, no suposto esquema que envolve a consistia. A Polícia Federal viu indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No relatório, a Polícia Federal afirma. Existem indicativos, de que Gleisi e Helena Hoffman, de alguma forma, colaboram, para ocultar ou dissimular, a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores, oriundos do esquema criminoso consiste, pois foram identificados, diversos registros, de pagamentos feitos em benefício da senadora, Gleisi e Helena Hoffman, ou de pessoas relacionadas a ela, e, ou, ao marido, Paulo Berbardo, ex-ministro do planejamento, entre os anos de 2010 e 2015, a PF, identificou ainda, um pagamento feito ao advogado, por Gleisi e seu marido, no montante de 390 mil reais. Segundo a investigação, a verba seria oriunda da consistia, e a transação, uma forma de ocultar, a origem do dinheiro. No relatório, a Polícia Federal, também aponta, o possível pagamento de caixa 2, a Gleisi Hoffman, feito pela companhia aérea, Latam. A PF, identificou o pagamento, de 300 mil reais, feito pela companhia, em 30 de agosto de 2010, ao escritório de Guilherme Gonçalves, que afirma, não ter prestado serviço a Latam. No documento, a PF afirma. Existem indicativos, de que Gleisi Hoffman, com a participação de Marco Antônio Bologna, ex-presidente da TAM, Luiz Cláudio Matos de Aguiar, ex-diretor jurídico da TAM, e Guilherme Gonçalves, advogado da área eleitoral, ao menos, omitiu, em documento público, ou particular, a saber, a prestação de contas, relativa à campanha ao Senado Federal de 2010. Declaração, de que recebeu, em 30 de 8 de 2010, 300 mil reais, da empresa TAM, para fins eleitorais, por intermédio, de um contrato de consultoria jurídica, simulado entre o escritório de Guilherme Gonçalves, e a empresa TAM, sem a correspondente prestação do serviço, mas com registro de uso, como honorário eleitoral. Para a Polícia Federal, o contrato foi simulado, e a conduta, pode configurar, crime de falsidade ideológica eleitoral. Em nota, Gleisi criticou, o vazamento de informações sobre o relatório, acrescentando ser vítima, de calúnia e de perseguição, e que nunca recebeu dinheiro ilegal, para ela ou campanhas. E você, acredita que a Polícia Federal, esteja viajando na maionese, e Gleisi Hoffman, realmente, está sendo vítima, de calúnias e perseguição, ou pensa, que a presidente do PT, está mais suja que pau de galinheiro, e deve muito no cartório, deixe seu comentário. Sua opinião é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.